Música Ótima tarde pra você que se liga no Meio de Esporte, sejam todos muito bem-vindos, a gente fala de futebol. O Almirante Barroso entrou em campo ontem em uma manhã fria e de chuva aqui em Itajaí, mas venceu e segue firme na liderança da Série B estadual. Veja como foi. Toda essa diplomacia, essa cordialidade entre os jogadores, fica só mesmo antes de a bola rolar, porque quando ela rola, é automático, a coisa esquenta, ainda mais quando se enfrentam os líderes da Série B. E o Almirante Barroso partiu pra mostrar seu cartão de visita como líder logo no começo de jogo. As chances mais claras eram do Barroso, seja com a bola rolando ou com a bola parada. Essa foi a dinâmica da partida. No começo do segundo tempo, João Leandro teve outra chance clara, mas aí faltou é capricho. Depois o problema foi a indecisão na hora do chute, melhor pro goleiro Anderson do Operário. Falando em Operário, o time de Mafra mostrava sua competência. Bem postado na defesa, já deixava o Barroso nervoso dentro de campo. O alívio só foi pintar aos 34 da segunda etapa, quando o aniversariante Buru achou o Dimi, que meio que sem jeito, fez o gol que garantiu mais três pontos pra conta do líder da Série B, Almirante Barroso 1, Operário de Mafra 0. O jogo hoje foi um jogo de líder, né? E é jogo de detalhe. Dentro da nossa casa, a vitória tinha que ser nossa, tinha que predominar a nossa torcida, o nosso campo. Nós treinamos nele, é um campo diferente dos outros, né? O Almirante Barroso segue sem perder no campeonato estadual da Série B, na liderança da competição estadual. Agora o time aqui de Itajaí se prepara pra uma maratona de jogos fora de casa. São dois compromissos distantes aqui do Camilo Mussi, contra a dupla de Jaraguá do Sul. Nós passamos a ser alvo, né? É onde as equipes sabem que não podem vir de uma forma desordenada, mas sabem que tem que respeitar e ganhar do líder é sempre ter um gostinho a mais. Então, você começa a ser exigido de uma forma diferente. Então, é trabalhar isso essa semana, como nós estamos trabalhando desde o início. Um belo resultado, né? O Barroso vai fazendo uma campanha muito sólida no campeonato catarinense da Série B e agora tem que buscar esses dois resultados fora de casa pra ter ainda mais tranquilidade e ficar perto da Série A do campeonato estadual. Além de Barroso e Operário, a rodada teve vitória do Atlético Tubarão pra cima do Barra por 3 a 2. O Concórdia bateu o Jaraguá por 1 a 0 e o Ercílio Luz venceu o Porto, o Lanterninha Porto, também por 1 a 0, fora de casa. E o marinheiro, hein? Foi a Jaraguá do Sul, venceu o Juventus. É a segunda vitória consecutiva da Era Maurovelha. Veja. O visitante não quis saber de desculpas e tratou de esquentar a partida logo nos primeiros minutos. Nesse lance, envolvendo o meia Carlos Alberto, o juiz deu falta para o Marcílio Dias e o atacante Beto não desperdiçou. Marcílio 1, Juventus 0. Apesar de dominar a posse de bola na maior parte do tempo, o Juventus não conseguiu concluir. O segundo tempo começou com o ritmo mais acelerado e com o clima tenso. Um desentendimento entre o zagueiro Aelson do Marcílio e o artilheiro Jean do Juventus iniciou um bate-boca e empurra-empurra. A confusão resultou em cartão vermelho para o Camisa 6. Mesmo com o jogador a menos em campo, Juventus não conseguiu equilibrar o placar e a partida terminou com vitória para o visitante. Marcílio Dias 1, Juventus 0. Com o resultado, o marinheiro saiu do estádio João Marcato, comemorando mais três pontos na tabela. E chega dessa história de lanterna, né? Marcílio tem moral para subir. Ficou provado aí com esse elenco que veio do Brusque, esse time trazido pelo Mauro Velho. É isso, né? O Marcílio é bem diferente no campeonato estadual da Série B. E na próxima rodada, o marinheiro enfrenta o Jaraguá, em casa, no Doutor Ecilio Luz, no domingo, a partir das três da tarde. Esse jogo vai ter transmissão ao vivo da Record News para todo o estado. Itajaí deu um passo gigante para ter mais um time na Série B do Campeonato Estadual do ano que vem. O caçula do nosso futebol bateu o Fluminense de Joinville no Camilo Mussi, no sábado à tarde. E olha, foi por goleada. Veja primeiro a final da Série C. O objetivo por aqui é mesmo claro, chegar ao Campeonato Catarinense da Série B no ano que vem. E para isso acontecer, o Atlético Itajaí literalmente atropelou. Com pouco mais de um minuto de jogo, o Éder Paulista aproveitou a bobeada do goleiro e abriu o placar. Depois, foi a vez de trabalhar a bola, trocar passes e chegar ao segundo com o Ijuí. O Fluminense de Joinville ainda esboçou uma reação com o zagueiro Cassiano. Mas o volante Matheus encheu o pé e guardou 3 a 1 ainda no primeiro tempo. Com direito a recadinho para a câmera e tudo. Golaço. Veio o segundo tempo e com ele mais um gol. Éder Paulista, 4 a 1 Atlético Itajaí. E ainda cabia o quinto. Ah, após o contra-ataque rápido, foi a vez de Mogi guardar. Aos 44, mais uma jogada trabalhada para Jean fazer o sexto do caçula do futebol de Itajaí. E olha que o Fluminense de Rafael e Granite ainda descontou. Final de jogo no Camilo Mussi. Atlético Itajaí 6, Fluminense de Joinville 2. Goleada você no programa, né? Acontece. Acho que tivemos uma tarde infeliz, parabéns do Itajaí. A diferença são 4 gols e nós vamos lutar pelos 4 gols agora. No segundo jogo da final, no próximo domingo em Joinville, o Atlético pode perder por até 3 gols de diferença, que garante o título da terceirona e a vaga na Série B do ano que vem. Eles precisam ganhar de um placar elástico, então a gente vai analisar direitinho para ver a forma que a gente vai entrar lá, mas todo cuidado é pouco, falta um jogo como você falou. A gente tem que ter aí humildade e tem que ir lá para buscar esse resultado para a gente conseguir subir. 4 meses de fundação em que ano de estreia do Atlético Itajaí. E o fim de semana também foi de futebol na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols? Depois do gol de Rafael Marques, o Palmeiras viu a Ponte Preta empatar com o Eliton Paulista. Tiago Martins colocou o Palmeiras de novo na frente, mas o William Podger deixou tudo igual. Foi de Robinho o gol da vitória do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Leandro Damião marcou esse golaço de bicicleta, mas não valeu. O árbitro tinha marcado o pênalti antes. O próprio Damião cobrou e marcou o primeiro gol com a camisa do Flamengo. O estreante Diego também deixou o dele. Henrique Almeida descontou para o Grêmio. Ricardo Oliveira agradeceu o presente e fez o gol do Santos. Mas o Curitiba conseguiu virar para 2 a 1. Iago fechou o placar com esse golaço. Cueva marcou o gol do São Paulo, mas o Internacional conseguiu o empate com o Hernando. Depois do escanteio, a bola sobrou para Henrique Dourado dar a vitória ao Fluminense contra o Santa Cruz. O Cruzeiro venceu o Figueirense por 2 a 1 em Florianópolis e, por enquanto, está fora da zona de rebaixamento. Mas um simples empate do Vitória contra o Corinthians hoje devolve o time de Minas ao grupo dos últimos quatro colocados. Não dá para entender essa campanha ruim tanto do Cruzeiro quanto do Internacional. Tem bem mais elenco, tem bem mais time do que esse time para brigar pela Série B, para fugir da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente se vê daqui a pouco com as informações do último fim de semana de Jogos Olímpicos. Até já! Tchau! Tchau!